Então nós vamos fazer aqui agora a nossa Nessesec, que compõe o kit de praia. Eu botei essa faixa aqui, passei uma costura, tá? Coloquei a minha etiqueta, pus o zip desse lado, vou pôr agora a outra faixa desse lado. Foi que a câmera deu tweet aí. Eu vou pôr agora. Eu vou pôr agora. Eu vou pôr agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora colocar o zíper, passar o zíper aqui. Por incrível que pareça, toda vez que eu coloco o zíper, que eu tô gravando o vídeo, ele fica ruim de passar. Olha, ele ficou torto. Eu tenho que tirar a planta. E agora eu vou passar esse zíper e trago pra vocês... Colocado o zíper, eu vou passar uma costurinha aqui do cada lado. Vou pegar aqui, vou fazer uma alcinha. Eu não vou colocar aquele tirante, aquela ponteirinha mais não, porque o meu zíper ficou pequeno. Então pra colocar a ponteirinha, você tem que colocar o zíper menor, maior. Então aqui, ao lado do meu carrinho, eu vou colocar essa alçazinha aqui. Eu vou começar uma costura assim, ó. Meio empinada. Depois eu venho reto, ó. Então eu vou colocar o zíper e zíperración aqui. Depois eu vou colocar a tartar, wtih foi quezechô hetman? Agora eu vou coció aqui e meia. Então eu posso Mantylan tem para que Ancient Landon? Isso aqui não era pra ter aberto Mas enfim, né? Já abriu Agora eu vou passar a rostura assim mesmo Vou inclinar um pouco aqui também, ó Vou colocar aqui o V.A. 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 V.A. Vamos virar pra ver como ficou essa belezinha Essa aqui não vou fazer caixinha de leite Vou deixar ela assim mesmo Vá ajeitando com o dedo com o fundo da tesoura Não pode com a ponta que vai furar, né? Vai danificar o seu material V.A. V.A. E assim ficou nossa necessaire Espero que tenha gostado Até a próxima aula Tchau